E o Randolfe Rodrigues resolveu utilizar a sua rede social, Twitter, para desabafar, abrir o coração e mandar um recado. Ele disse tudo e sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no mundo da atualidade. Bom pessoal, sem mais delongas, eu estou aqui no perfil oficial do Randolfe Rodrigues no Twitter. Tem aqui um selo verificado e quem quiser checar a informação pode checar em arroba Randolfe EAP. Onde ele fala que é líder da oposição no Senado, eleito pela Rede Sustentabilidade do Amapá. Tem mestrado em Políticas Públicas e foi deputado estadual duas vezes. O perfil dele conta com 872 mil seguidores. É importante checar a informação, afinal estamos em tempos de notícias não verdadeiras, né? Então é sempre importante checar a informação. Sem mais delongas, vamos ao que interessa aqui, esta postagem que ele colocou aqui na data de 20 de dezembro de 2022. Onde ele disse o seguinte, abre aspas. A deputada que perseguiu com um reempunho um homem sem estar preparado tem 48 horas para entregar voluntariamente o que ela estava portando. Mas isso não é suficiente. A Rede Sustentabilidade também ingressou com o pedido de cassação do mandato. A violência foi atível com uma congressista, disse o Randolfe Rodrigues. A postagem dele conta com 14.800 likes, 1.493 compartilhamentos e 3.128 comentários. E ele disse muito mais, se impede pano, aqui na data de 20 de dezembro deste ano de 2022, ele também falou o seguinte, abre aspas. Faltam só 11 dias para o fim do pior governo que o Brasil já teve e 12 dias para a posse de um presidente de verdade, que respeita a constituição e pense na dignidade do povo, na harmonia e na paz. Ele disse então aqui, essa postagem conta com 23.000 likes, 2.038 retweets, que são os compartilhamentos e 8.694 comentários. Então é isso pessoal, o Randolfe Rodrigues mandou o seu recado, desabafou e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste o vídeo, você concorda ou discorda do Randolfe Rodrigues? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Curta, comente, compartilhe e até a próxima.